Aproveita a levada que é malandriada e manda o meu salve pra todas baixadas Todos os morros e todas quebradas, sempre na base da velha humildade Onde eu passo é aquilo, só deixa avisar É aqui, é ali, doi a pau que eu chui Por todo o país, de leste ao oeste, do sul ao norte O que prevalece é a ideia que é corte Eu sou pelo certo e detesto o errado Por isso onde eu chego sou considerado Tudo na minha área, então nem se fala Uma pade aliado, tirando o barato Quase todo dia lá no Santa Rita Rola um churrasco no bar do Geraldo Encola os dois do lado do outro lado Marcão, Adriano e outros manos lá do Santo Antônio E mesa total, fica dominada, só sangue bom Rolando na área, se eu tô na quebrada Pra vir todo o céu, realidade cruel acabou de chegar E aí manos, pega a ficha, se pá, vamos lá Tão bilhar, o crime é a poupa, firmeza, sem treta Olha o Toninho lá na churrasqueira E aí Vagninho, pega outra beija Fala pro Gorg, liga o som do carro O time borrona e completa o cenário O time borrona e completa o cenário Só os louco 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 Baranda bem louca pra lá de mil graus Se pá na sequência rola o James Brown Depois toca aí um samba pra mim Um samba bom de verdade Tipo Bezerra da Silva, produto do morro Só fala a verdade então Toco o samba pra mim Desses que não se faz mais Falo do Sensação Da Leste Brandão Do de Quintal e de Jorge Aragão Sem esquecer nosso rap Mais forte que Bach, mais forte que crack Exige o respeito pra comunidade Que busca o resgate da dignidade É um tapa na cara da sociedade Burguesa, combarde, capitalista O rap é um grito anti-imperialista É a vela do pobre que habita a favela Que exige justiça no seu dia a dia O rap é a voz da periferia Mas agora é o momento de descontração Pega outra breja pra nós, sangue bom Deixa tocar esse som miliano O time borrona e rolando pros manos Só os louco Só os louco Só os louco Só os louco E olha só quem chegou É o tático cinza, mas a esse horário Não, 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 não É um trouxa aí do bairro, ele só entra aqui Quando compra cigarro, ele cita De um tenso underground, esse espaço Então deixa pra mim, vai ficar embaçado Aí filho da putz, putz Fudeu pro teu lado, o comando falou O comando avisou O rap explodiu e você nem notou Também nem podia, se é trouxa o bastante Pra ficar curtido, essa batifaria Quem não tem mensagem não passa recado Só serve pra otário, balança o rapo Seu alienado, metido a playboy Você tem muita sorte, burrice não dói Porque se doeste, andava gemendo Tudo que tem, não tem, tá devendo Desfila de carro, financiado E o som putz, putz, sempre no tal Cuidado otário, pra não ser roubado Os pés das mina, aqui da quebrada Não cola custando Firmeza da área, infelizmente Esse é seu pique, balada e uns drink Nos pincos de elite No seu barraco É uma calamidade A coroa do cara Na necessidade Enquanto o otário Sustenta as vaigas A verdade é que você não passa De um bosta Sai da nossa Some daqui Nem olha pra trás Se pisar aqui de novo Nós sobe o teu gás Pode acreditar Face da morte no ar Mais uma vez Pegando devagar Pra afirmar Sempre lado a lado Com a comunidade do morro Só o torto Só o torto Só o corpo 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 Tchau.